Os problemas relativos a níveis excessivos de ruído estão incluídos entre os sujeitos ao controle da poluição ambiental, cuja normatização e estabelecimento de padrões compatíveis com o meio ambiente equilibrado, necessário assadir a qualidade de vida, em alçada federal, portanto regra geral, é atribuída ao CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, conforme dispõe o inciso 2º do artigo 6º da Lei nº 6.938, de 81. No exercício dessa competência, pela Resolução nº 1, de 1990, o CONAMA estabeleceu no seu item 2º serem prejudiciais à saúde e ao sossego público os ruídos com níveis superiores aos considerados aceitáveis pela Norma Brasileira Registrada, NBR 1051, da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Para obras de construção civil, porém, autoriza a utilização dos limites da NBR 1052 mais branda que a 1051. Em complemento, no item sétimo da mesma resolução, restou determinado que todas as normas reguladoras da poluição sonora emitidas a partir de então, deverão ser compatibilizadas com ela. Embora a regra a qual acabamos de fazer referência seja federal, a competência constitucional para criar normas sobre o controle da poluição, proteção ao meio ambiente e defesa da saúde é uma competência concorrente, de maneira que, além da União, os Estados e o Distrito Federal podem estabelecer suas próprias regras a respeito, desde que não ultrapassem os limites das normas federais, nesse caso entendidas como normas gerais. Quanto aos municípios, embora eles não tenham recebido competência legislativa concorrente expressa para editar normas sobre o assunto, foi lhes dada competência para legislar sobre o chamado interesse local, que são aqueles assuntos que interessam de modo mais imediato às cidades. Ao lado disso, também receberam competência suplementar à legislação federal e estadual no que couber, podendo assim, sempre dentro dos limites das regras superiores existentes, União e eventualmente dos Estados, legislar sobre o controle da poluição, proteção ao meio ambiente e defesa da saúde. Notem que eu não irei entrar aqui nos limites específicos relativos à intensidade sonora, pois eles decorrem, como se pode perceber, da intersecção de diversas normas com muitas variações conforme a situação específica que se queira examinar, tipo ambiente externo, interno, dia, noite, tipo de zona, característica do ruído, local e outras tantas. Nada obstante, eu gostaria de chamar a atenção dos senhores para o caráter suplementar da competência estadual e municipal para legislar sobre o tema. Por conta disso, as normas municipais não podem, em qualquer hipótese, ser menos protetivas do que as estaduais e estas duas do que as federais. Limite, no entanto, que nem sempre é observado nas confecções normativas da atualidade. De qualquer maneira, importante atentarmos para o fato de que esses níveis de intensidade sonora indicados nas normas, a partir dos quais o legislador entendeu haver nocividade para a saúde, não excluem a possibilidade de se demonstrar, por todos os meios admitidos em lei, que outros níveis, às vezes inferiores àqueles, podem também, em certas circunstâncias, apresentar prejuízo à saúde, ao sossego ou à segurança das pessoas. Essa realidade, com reflexos fortes também nas normas edilícias, não passou despercebida pelo eminente desembargador da 10ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Dr. João Carlos Saletti, ao proferir, com um descurtino que lhe é peculiar, importante voto divergente, em acordo com o qual foi o revisor, em que teve oportunidade de observar, como os senhores podem ver aqui ao lado, que o cumprimento da obrigação de construir não pode limitar-se à obediência cega ou limitada às normas. Mais que isso, é preciso que o construtor atente para a finalidade da construção que entrega ao consumidor. Se a norma técnica é insuficiente para alcançar esse desiderato, o projetista da edificação de um lado e o comerciante dela de outro tende a tentar para o fato e adequar o projeto e sua execução ao objetivo da edificação. Do contrário, estará a construtora na posição confortável de opor seu interesse comercial, escudado por normas que a firma não ter descumprido, mas em manifesto contraste com o interesse maior dos seus clientes de comprar e usar imóveis adequados ao fim a que se destinam, com inteiro respeito à salubridade dos ambientes. Aliás, é justamente por isso que as normas centrais sobre a matéria nunca falam em número de decibéis, mas sim em proteção à tranquilidade, ao trabalho, ao sossego, à saúde e à segurança das pessoas. A peculiaridade, por sua vez, é salientada por diversos julgados que chegam a dispensar a prova pericial para reconhecimento do fato ruidoso perturbador, considerado, nesses casos, demonstrado por outros meios. Pela extrema gravidade dos efeitos do ruído sobre o indivíduo, há diversas situações nas quais certas atividades ruidosas, além de consequências de ordem privada, podem ter repercussões na esfera penal do direito, ora como contravenção, ora como crime. Esse é o caso das hipóteses de perturbação do trabalho ou sossego alheios previstas no artigo 42 da Lei das Contravenções Penais. Conforme consta do referido artigo, constitui ilícito perturbar alguém o trabalho ou sossego alheios, com gritaria ou algazarra, exercendo profissão incômoda ou ruidosa, em desacordo com as prescrições legais, abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos e provocando ou não procurando impedir barulho produzido por animal de que tem guarda. Nesse tipo contravencional, embora o agente não pretenda a perturbação do trabalho ou sossego alheios, o faz como consequência de sua conduta. Nisso repousa a principal distinção entre essa contravenção e a do artigo 65 do mesmo diploma, na qual o agente desempenha sua conduta com um manifesto dolo consistente na intenção de molestar a vítima ou perturbar sua tranquilidade. Pelo referido artigo, constitui contravenção molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade por assinte ou motivo reprovável. Com o advento da lei dos crimes ambientais, de outro lado, restou tipificado em seu artigo 54 o crime de poluição, que por abranger qualquer espécie de poluição, lança efeitos também sobre sua modalidade sonora. Como estabelece esse dispositivo, constitui crime de poluição causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora. Com esse regramento, passou-se a contemplar importante tutela para o interesse difuso em matéria relativa à poluição sonora, resultando grande avanço no arsenal jurídico de combate às perturbações ruidosas de amplo alcance. Como podemos ver, não é pequeno o repertório de normas que amparam as vítimas das perturbações sonoras, ao menos em termos objetivos, ou seja, direito enquanto norma. Desse modo, do ponto de vista legislativo, embora possamos nos beneficiar de alguns ajustes pontuais, a minha impressão pessoal é de que o problema não se encontra aí. Ao que me parece, são outros os fatores que dificultam a realização dos direitos relacionados ao enfrentamento real do problema das perturbações ruidosas. O primeiro deles, como acontece em muitas outras áreas, é a ignorância por uma significativa parcela da população acerca do ferramental jurídico de que se dispõe na atualidade. Não saber que ordenamento lhe confere proteção dificulta enormemente a realização de qualquer direito. Depois disso, eu alinharia a acomodação ou inércia natural das pessoas. O problema do ruído intruso exige enfrentamento complexo, que demanda comprometimento com a questão não apenas dos advogados, mas principalmente das vítimas, que muitas vezes não têm essa disponibilidade em sua rotina. Por fim, acho que o custo é certamente um obstáculo de grande envergadura. Com processos que naturalmente tardam vários anos, tendo perícias, recursos e tudo mais, dá para se ter uma ideia do tamanho dos gastos envolvidos. A verdade, infelizmente, é que por uma razão ou por outra, o caminho da realização do direito mediante judicialização privada, na maior parte das vezes, não está nem de longe ao alcance do jurisdicionado. Dito tudo isso, uma reflexão remanesce. E se o Estado, me refiro ao Executivo, principalmente, fosse mais rigoroso com os casos de prejudicialidade ruidosa? Nada de extravagante. O simples rigor da lei vigente. Só isso. E se os órgãos de fiscalização como o PSIL, da Prefeitura de São Paulo, fossem verdadeiramente atuantes? E se a polícia, ao invés de tratar esses casos com incompreensível benignidade para com os agentes infratores da legislação penal, advertindo-os verbalmente a cada ocorrência, passasse a prender os contraventores ou criminosos em flagrante delito, quando comparecendo ao local, verificasse o desenvolvimento da licitude? Não sei se os senhores sabem, mas a esmagadora maioria dos chamados ao 190, entre quinta e domingo, é exatamente por perturbação ruidosa. De minha parte, acho que se as prisões em flagrante fossem realizadas mais a miúde, proporcionalmente à real identificação dos ilícitos ruidosos em andamento, embora num primeiro momento isso pudesse acarretar ligeiro aumento de trabalho para a polícia, induvidosamente logo resultaria em expressiva queda no número de ocorrências desse tipo, aliviando assim, de maneira mais permanente, o peso sobre o contingente policial, sobre o judiciário e principalmente sobre as vítimas dessa reprovável cultura de desrespeito aos concidadãos, abundante em tempos de mau gosto e pouca educação. E eram estes os pontos que eu havia selecionado para trazer a douta apreciação dos senhores, de modo que eu encerro por aqui, agradecendo a especial atenção que me foi tão gentilmente dispensada e me coloco à disposição de todos para posteriormente prestar eventuais esclarecimentos que estiverem ao meu alcance. Obrigado. 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 Obrigado.